No vídeo de hoje a gente vai estar jogando com um deck muito divertido de Aeroporto Aviões, Devil Dinosaur, Nick Fury e Colecionador. Essas são as 4 cartas que dão origem a esse deck. É um deck que não é meta, mas é um deck muito divertido. É um deck que te gera valor infinito, porque ele te dá cartas aleatórias a todo tempo. Em muitas partidas eu consegui atingir um patamar muito forte com esse deck. Ele tem um potencial muito grande. Eu consegui ganhar bastante partidas pegando meu oponente de surpresa, por justamente ser um deck que você não vê com tanta frequência assim. Além disso, a gente tem um combinho de Lady Sif para descartar o Aeroporto Aviões. É por isso que ele é a única carta do nosso deck que tem 6 de custo. Porque quando você jogar Lady Sif, o único alvo que ela vai ter vai ser o Aeroporto Aviões. E você tem o Motoqueiro Fantasma para poder puxar o Aeroporto Aviões de volta. Então você pode ir no turno 4, ter 17 de poder em campo. E só mais uma coisa, nesse vídeo eu tive um pequeno problema com o áudio do jogo. Mas durante o vídeo ele se corrige. Então pode incomodar vocês um pouco no começo, mas tenha um pouco de paciência. Porque eu não queria jogar esse vídeo fora. As gameplays estão muito boas, tem coisas muito absurdas acontecendo. E se eu tivesse que regravar isso, eu perderia muita coisa. Então eu não quis regravar. E eu tentei fazer o máximo para o áudio ficar o mínimo problemático possível. Ele volta ao normal no meio do vídeo. E por isso eu decidi não jogar o vídeo fora. Como sempre, a gameplay está muito divertida. Então eu espero que vocês gostem. Que redundância. Nossa, que variante bonito, hein, cara? Beleza, temos o nosso dinossauro. Então a gente não vai mais fazer Nick Fury. Vamos jogar aqui o dinossauro na direita. E torcer para comprar Mística no último turno. Daí no último turno a gente faz Mística, Agente 13 e Cable. Tá, ele está revelando primeiro, que é muito bom. Ele não vai poder dar Shang-Chi agora. Ele recuou. Esse é o poder da mão perfeita, né, cara? Queen Jet, colecionador. Lady Sifre descartando o Aeroporto Aviões. A gente puxou o Aeroporto Aviões com o Motoqueiro Fantasma. E no turno 5 a gente tinha o Devil Dinosaur. Então, realmente, que partida que eu dei sorte, hein, cara? Tá, Asteroid M. É a nova localização aí do jogo. Isso não me beneficia muito, mas também não me atrapalha muito. A gente só vai ter que jogar o Coulson e a Lady Sifre aqui, né? Bom, vamos jogar a Sentinela lá de direita, então. Aí, o Ghost Rider também cai aqui, né? Beleza, Wolverine. Galactus, será? Suspeito que seja Galactus. Certo. Vamos fazer a Lady Sifre. Próximo turno a gente pode fazer Colecionador, Sentinela. Ou só Ghost Rider mesmo. E no turno 5, Colecionador e a gente Coulson. Pode ser. Bom, vamos de Lady Sifre agora. A gente descarta o Devil Dinosaur. Tá, é um deck de destruição normal. Vamos puxar o Devil Dinosaur de volta. Beleza. É uma play a se fazer também. Você descartar o Devil Dinosaur e puxar ele com Ghost Rider não é das piores coisas, não. Quer dizer, é ruim se você tiver a... Se você tiver... Caraca, a Mística. Se você tiver a Mística, isso é ruim. Ok, você não vai ter muitos dinossauros. Cara, e aí? A gente faz Colecionador ou a gente faz Queen Jet, hein? Bom, acho que a gente faz Colecionador porque ele tem Shang-Chi, né? E o Agente Coulson vai cair pra esquerda. Tinha esquecido desse detalhe. O certo seria Colecionador na esquerda. Olha, eu acho que o Nick Fury vai ganhar essa pra gente, hein? Será? O que ele vai fazer? Galactus na direita? Deve ser, né? Ele vai a... Dois... Doze... Mais seis... Ou ponto dosaktos. Ah, mas eu não vi isso... Guais pobrecada. Gostei num caos infantos pods. Empatou. Eu nem fiz as contas. Bom, a gente aceita, né? A gente não perde nada. Tá bom. Elisio, temos coinjet. Mas a gente quer descer coinjet agora? Eu acho que não. Vamos segurar um pouquinho, já que tá a custo zero, né? Beleza, Black Widow no primeiro turno é sempre chato. Gostaria muito de uma Lady Sif agora. Tá, Debrie, Derude. É aquele deck chato, né? É aquele deck insuportável. Vamos só jogar coinjet na esquerda. Claro. Polares. Ok. Demon. É, o cara tá descendo tudo, né? Acho que não vai dar bom essa não. Bom, vamos de default iron só na direita. É, o amigo tá com combo em dia, né? O amigo tá insano. Titânia, Mojo. Eita. Eita. Tá, agora é isso e isso, né? Ou não. Bom, acho que é isso e isso, na verdade. Ou melhor, isso e isso. É isso. Será que a gente ganha? Eu acho que a gente ganha. Bom, a gente empata na esquerda. Se deu mal no meio. Lá à direita a gente perdeu. Eu acho que a gente ganhou, hein? Eu acho que a gente ganhou, hein? Caraca, irmão. Que partida, hein? Cara, quase que eu fiz a jogada errada ainda. Eu ia fazer Lady Sif e Ghost Rider, mas eu no último segundo ali repensei e consegui reconcertar ainda, mano. O cara teve tudo. Encheu o campo, deu Spider Room, mano. Fez de tudo e a gente ainda assim conseguiu ganhar, cara. E com o elemento surpreso do Nick Fury, né, mano? Colecionador, Nick Fury e Lady Sif descartando o aeroporto-aviões deu muito valor nessa daqui. Ah, subterrânea não, cara. Pra que isso, cara? Podiam tirar essa localização do jogo, eu não sentiria a mínima falta. Tá, ele é monstro. Bom, pelo menos se comprar pedra vai dar um de poder pro colecionador, né? Mas grandes bostas. É, e descartar o Nick Fury também não é a pior coisa do mundo. Mas eu não vou fazer isso ainda não. Vamos jogar o Cable na esquerda. Vamos ver o que a gente pega do deck dele. Eu espero que a gente não pegue uma pedra, né? É um deck de movimentação. Tá, viu? Tá, Jane Foster. Vulture, Ant-Man e Jane Foster. Vulture, Ant-Man, Jane Foster. O que é isso, hein, cara? Jubilee, Vulture, Ant-Man, Jane Foster e Thor. O que é isso, hein, cara? Jubilee, Vulture, Ant-Man e Jane Foster e Thor. Apenas o que a gente joga aqui, hein? Não, acho que com as bônus, né? Lizard Rocket. Que deck louco desse cara, hein, cara? Ah, ele recuou ainda. Que deck estranho desse cara, mano. Certo. Cordileira da Eternidade. Vamos jogar a gente 13 aqui. Por mais que a gente não tenha o colecionador ainda, não vou ficar ligando muito pra isso, não. Tá. Ah, Cringet, né. E no próximo turno a gente vai poder dar o Agente Coulson ainda, então... Cringet. Colosso, então é um deck de Spectrum, provavelmente. Ah, Laboratório Gama, cara. Não queria ter feito isso, mas... Acho que eu tinha aqui. Certo. Temos um potencial aí. Eu só não sei... Que linha a gente segue agora. Talvez o colecionador não seja... Não seja valioso. Talvez a gente queira fazer outras coisas, tipo o Blue Marvel, e deixe o... Deixo o colecionador pra lá. Acho que vale mais a pena. Vamos ver quem a gente rouba dele, né. Armor. Tá, o Warpath não vai funcionar. Vamos fazer isso tudo na esquerda. Vamos fazer isso tudo na esquerda. Blue Marvel e Sentinela. Bom, o ruim é que agora no meio a gente toma Shang-Chi. Ih! Foi de base, hein. Tá, agora vale a pena. E será que ele vai ficar? Vai recuar, né. E joga aí, mano. Ah! Sem graça. Com o Loom, a gente não tem nenhuma casa de movimentação, né. O que vocês acharam do meu... Dinossaurinho, hein. Com fundo dourado. Essa variante é bem bonita. Foi um dos primeiros bundles. Se não foi o primeiro bundle que eu comprei no jogo, foi esse aqui. Asteroid M. É um pouco chato. Porque... A gente tem Ghost Rider, a gente tem Mystica, a gente tem a Late Seas. E às vezes a gente não vai querer jogar no meio. Ah, a gente roubou... Roubamos um... Uma carta muito importante dele, né. Tá ruim, hein. Tá legal, não. Onde é a gente 13 na direita, então? Electro. Tá, a gente tem um Doom. Ele não tem Doom. Vamos dar Snap. Bom, de qualquer forma, a gente tem que jogar o Ghost Rider aqui. A gente não vai mais descartar o Aeroporto Aviões. Próximo turno é... Devol Dinosaur. Agora a gente não sabe onde, né. Bom, vou jogar o Devil Dinosaur no meio. Bom, a gente pode jogar o Nick Fury porque ele não toma Shang-Chi. Mas eu vou jogar o Devil Dinosaur. Não acho que ele vai jogar Shang-Chi, não. Cara, o dedo desse Nick Fury, cara. O que é isso, mano? Tá, o oponente jogou. Ah, não, cara. Você só pode estar brincando, né, velho? Não é possível, né, mano? Bom, então vamos de Hellicarrier na esquerda. Mas ainda assim, eu acho que a gente ganha. Eu não acho que ele vai ganhar só por causa desse Lich, não. O Lich no turno 5 é muito fraco, gente. Você gastar 5 de mana pra descer o Lich no turno 5 é muito fraco, mano. De verdade. Você tem que jogar o Lich antes do turno 5 pra ele ter alguma efetividade. No turno 5, geralmente, é bem ruim. Começamos com o Queen Jet na mão, hein. Tá bem bom o deck. A mão. A mão tá bem boa. É engraçado que conforme o vídeo vai passando, eu vou descendo cada vez mais na câmera. Vou ficando cada vez mais... Mais pra baixo, assim, mais deitado. Daqui a pouco eu tô gravando o vídeo assim, pô. Ah, vamos de colecionador no meio, porque eu quero tirar o Asgard dele. Não quero que ele compre, não. Tá, Zabu. Zabu, 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 Zabu. O Agente Coulson é obrigatoriamente na direita, por causa do Asteroid M. Tá, pegamos boas cartas. O Ong é ruim porque a gente não tem como counterplay, né. Literalmente não temos nenhuma counterplay. Eu acho que eu vou jogar Stature. É o que mais vai dar ponto aqui, né. Ou a gente faz isso, a gente vai... Vai dar mais ponto, né. 4, 5, 6, 7. Não, vai dar a mesma quantidade. Vamos de estatura no meio. E tem que entender o que esse cara tá planejando. É. Shuri dobrada, a gente não ganha não. Sinto vos informar, mas... Shuri dobrada, não vai estar dando. Ué? Quê? O cara fez o Ong Shuri e recuou. Amigo, você devia estar com a mão... Terrível. Tá, vamos pra nossa última partida aqui. A gente tem o colecionador na mão. O colecionador podia ser 1 de custo, cara. Podia ser 1 barra 0, mano. Fica a ideia aí. Colecionador 1 barra 0. Eu acho que seria roubado demais, né. Se ele fosse custo 1... Seria bem forte. Mas é uma carta que não tá no meta, sabe. Então, eu acho que não tem problema buffar um pouquinho, às vezes. Não ia fazer o jogo ficar... Quebrado, eu acho. O cara espirrar. Passou. Mais ou menos. Tá, sentinela. Ele vai estar custando 1 agora, né. Por causa... Não, não vai não. Achei que tinha com injete. Não temos com injete. Ah, não vamos jogar keyboard, não. Vamos jogar assim. Acho melhor. Drácula. Será que ele tá com o deck do... Do... Ah, aquele deck lá, vocês sabem. De casar. Casar com o Infinalta, Red School. Esse deck aí. Ah, a gente tem uma boa linha aqui, né. A gente tem Devolvain. No seu próximo turno, a gente tem Mística. E a gente 13. É, aquele deck mesmo. Ou a gente pode fazer isso, né. Mas eu acho que isso é mais... Mais garantia. E aí, será que a gente ganha? Ele vai descartar o Infinalta, né. No meio. No meio a gente perde. Bom, se no meio a gente perder, a gente perde todos os outros também. Tá. Casar. Tá, ele tem duas cartas na mão. Se não descartar o Infinalta... Ganhamos. Nossa. Eu não gosto da América Charles nesse deck. Você descartar... 9 de poder só, eu acho fraco. Mas ganhamos, cara. Eu gostei muito desse deck. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Eu talvez jogue mais vezes com ele. Porque eu achei bem divertido mesmo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês na próxima.